Daí, beleza? Eu sou o Velberã. Enquanto algumas empresas gastam centenas de milhões de dólares fazendo um jogo pra tentar ter algum lucro, um joguinho de banana feito por uma única pessoa, provavelmente em um único dia, ficou entre os quatro mais jogados da Steam nesses últimos dias. Será mais um jogo indie que ficou viral? Será mais um jogo meme? Isso também. Mas a galera tá jogando esse joguinho da banana porque acha que vai ficar rico clicando numa bananinha. E realmente o jogo é só isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na tela da Steam. É esse aqui, banana. Ele é free to play. Você não paga nada pra jogar ele e ainda pode ganhar dinheiro com isso? Será mesmo? Não tô falando pra vocês baixarem isso. Não tô falando pra vocês comprar alguma coisa aqui. E por favor, gente, não gasta dinheiro com isso, tá? Eu tô fazendo vídeo só pra falar de um lance que aconteceu aí bizarríssimo no mundo dos games, tá? Não é um incentivo de forma alguma pra vocês jogarem isso. Então, baixei aqui. Vamos lá. Iniciou. Made in Unity. E é isso. E é isso. Uma banana aqui. Você clica nela. Pui. Mais uma. Pui. E pui. 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 Só tem isso no jogo, gente. É simplesmente isso. Não tem nenhuma animação nem nada. É uma banana ali no meio que provavelmente foi feito no... Inteligência Artificial ainda. E você fica clicando nela. Contando números. Solamente isso que é o jogo. Tem uns menuzinhos aqui que não tem nada. Um link pro Discord deles. Que eles vão atualizando lá. Os fãs de banana. Né? Algumas novidades. E acabou aí. Por que que tem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No Steam Database, né? 389 mil pessoas jogando isso daqui agora. O pico foi de 420 mil pessoas jogando o joguinho da banana. Tá atrás apenas de Counter Strike, Dota e PUBG. Tá lá na frente até de GTA, mano. The Destiny. Elden Ring, que voltou a bombar aí por causa da DLC, né? O coitado do Multiverso não tá nem aqui, velho. O Multiverso tá com 8 mil pessoas jogando ele. E ele também é um free to play, entende? Então, esse banana assustou geral aí. Que caramba apareceu esse jogo de banana. A ideia aqui é a seguinte. Conforme a gente vai clicando nas bananinhas, tem uma baixíssima chance de dropar um item pra você. E esses itens podem ser vendidos aqui na Steam. E é isso aí. Você dropa uma bananinha. Essa aqui, por exemplo, você pode vender a 57 centavos. Tem essa daqui que você vende a 3 centavos. Mas tem algumas bananas que valem uma carambada de grana aqui. Vamos ver. Por exemplo, essas aqui já é 12 reais, né? Por sinal, gente, olha o naipe das bananas. Não carregou aqui, peraí. Apareceu. Olha o naipe da banana. Som Bananocum. Som Bananocum. E tem aqui a banana com um efeito lá de Sparking de Super Saiyajin. E o cabelo do Goku de Super Saiyajin. Simplesmente recortado e botado na banana. Ô, Bandai Nanko, vem cá rapidão ver o negócio. Véio, eu não sei como que os caras estão fazendo isso. Tipo, estão botando marca de tudo. Pessoas aqui. Já vi o Gabe Newell. Presidente, eu acho que tem também. Estão pegando um monte de coisa de copyright aí e botando. Banana soviética. 92 reais. 92 reais. Eles pintaram a banana de vermelho aqui. Botaram o símbolo lá da bandeira da União Soviética. E bora. 92 reais, gente. E você acha que não tem ninguém comprando? Olha aqui. Tem 14 oferecendo por esse preço a partir de 92 reais. E tem 248 encomendas. Se baixar o preço para 55 reais, vai ter 248 pessoas aí comprando a partir desse preço. Só esperando baixar um pouco. Entendeu? Então, gente. Mesmo assim, tem gente oferecendo 55 reais nessa banana aqui. que é uma banana pintada de vermelho com o símbolo da União Soviética. É isso. Aqui, banana de diamante. 452 reais. Banana brilhante. 1.342 reais. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ó, só tem 100 na existência aí, né? Por isso que tá valendo tanto. Os fãs de banana aí estão pagando no mínimo aqui, né? Que eles ofertaram. 409 reais. Gente, tem 415 pessoas oferecendo 409 reais aqui nessa banana. Tá me entendendo? Por que que tem gente comprando essas bananas e tentando dropar essas bananas raras aí que vale uma grana? Porque eles estão achando que vão comprar hoje e amanhã ou daqui uns dias essas bananas podem subir de preço e eles vão vender com um lucro legal. Eu já vi um lance desse tipo aí antes, sabe? Que eram os tais dos jogos de NFT que também você conseguia itens que podia tentar trocar por dinheiro de verdade. É basicamente a mesma coisa. É um NFT enfiado aqui na Steam. Esse tipo de coisa, na verdade, não é novidade na plataforma, beleza? Já existe faz tempo. Counter-Strike, Team Fortress, alguns jogos que esses são da própria Valve, né? Vocês podem dropar algum item que é super raro e vender na comunidade. Tem toda hora saindo notícia aí que algum item foi vendido por mil e tantos reais, duzentos mil reais. Teve uma arma de Counter-Strike que foi vendida por um milhão de dólares, entende? Então, essas coisas aí já existiam faz tempo. Meu filho mesmo, ele tinha um monte de caixa lá de Counter-Strike. Ele foi vender lá, conseguiu 700 reais com aquelas caixas, sabe? Então, tem gente que faz grana aí com esses jogos, mas assim, são jogos que tem um gameplay que, tipo, a pessoa entra pra se divertir. Se cai alguma coisa legal, aí eles conseguem vender e ganhar uma grana com isso daí, beleza? Aqui no Banana é só a banana mesmo. Só tem a banana lá, você clica pra tentar gerar alguma coisa. Então, é o tal da NFT puro esse jogo aqui da banana. Consequentemente, o valor dessas bananas são 100% especulativos. Elas não têm valor real nenhum. É só o que a galera acha que elas podem valer no futuro. Então, assim que acabar esse meme das bananas aí, as bananas vão tudo murchar, gente. Vai cair o preço legal delas e um monte de gente vai perder dinheiro e não vai ser pouco, viu? Ah, mas então eu posso entrar na banana sem gastar nenhum dinheiro mesmo? Daí eu só vou ficar clicando lá e tentar conseguir alguma bananinha. Qual é o mal que isso poderia fazer? Pois é, eu joguei isso daí na quinta-feira passada em live, né? Que meu filho que falou que esse negócio tava trendando, fui ver e tava absurdo, né? O tanto de comentário que tava falando de banana aí nas redes sociais e até em notícias e tudo mais. Mas eu fui colocar lá pra jogar durante a live, consegui tropar duas bananas que uma eu vendi por 12 centavos e a outra por 3 centavos. 3 centavos. É isso daí. Aí eu falei, ó, só de meme, eu vou deixar a live lá na Twitch, né? Eu vou deixar a live rodando a noite inteira. Programei um botzinho lá pra ficar clicando na banana, né? Durante a noite toda, pra ver o que que ia sair. Acordei com 4 bananas na minha conta da Steam. Aqui, 2 moai nana, que é daquelas ilhas da Páscoa lá, sei lá, né? Os moai. E 2 banana violino, musiquinana. É isso daí. Essa aqui, 13 centavos. A moai nana, 18 centavos. Detalhe, tá? De manhã, quando eu vi, essas 4 bananas aqui, essa aqui eu já tinha, né? Que é de 3 centavos. Aparentemente, a gente ganha quando começa o jogo, essa banana. Essas 4 aqui, elas estavam dando 30 centavos de manhã. Agora, as 4 aqui, tá dando 42 centavos. Nossa, aumentou 12 centavos aí. Gente, isso foi aumento de 40%. 40% de aumento em algumas horas. Assim, ó, acordei, olhei o celular lá, tinha as 4 bananas, viu? O preço de 30 centavos de risada, né? E agora tá 42 as 4 bananas. Que tipo de investimento aumenta 40% em algumas horas, assim? É NFT de maluco, tá? E quem entra nessas coisas aí, tipo, vai investir grana mesmo? Mano, não faça isso, gente, ok? Assim como sobe 40% em algumas horas, eles podem cair 99% também em algumas horas, tá? Olha aí, o vídeo eu gravei sexta-feira, dia 14. E vou postar hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, né? E vim ver minhas bananas aqui, que eu tinha falado que tinha banana de 12 centavos. Essa aqui caiu pra 3 centavos. A outra aqui também, 3 centavos. Que deve ser o mínimo. Que dá pra vender uma insininha dessa aqui na Steam. Outras aqui, que dizia que eram raras, né? 4 centavos. E essa daqui, que quando eu peguei e tava 52 centavos, agora tá 5 centavos. Imagina, velho. Imagina só quem pagou dinheiro nisso daqui. Esse é o tal do ativo com lastro na maluquice das pessoas. Ah, mas vale a pena sim. Afinal, você deixou o computador rodando de noite. O que você gastou pra conseguir essas bananas? Eu gastei o processamento do meu computador, que ficou a noite inteira aí ligado. Reduzindo, assim, o tempo de vida útil dele. Energia elétrica, que não tá barato nem um pouco. E a minha dignidade por deixar aí a noite inteira esse negócio rodando, gerando playtime pra banana, né? E o esquema também não é exatamente esse. De você ficar clicando que nem um maluco, né? Essa madrugada que eu deixei aí, ele rendeu 140 mil cliques. Então, quando você começa, dá a impressão de que quanto mais você clica, mais banana você ganha. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, ele dropa uma banana a cada três horas pra conta, beleza? Então, você entra, fica lá uns três minutos, mais ou menos, clicando. E durante esse tempo que o jogo vai ver se são cliques válidos e tal. E aí que ele vai te dar uma bananinha. E provavelmente as bananas que você vai pegar são aquelas de centavinho mesmo, que são dropadas aos milhões, né? Vocês viram lá nos números, tem milhões de bananas dessas sendo negociadas agora. E as mais raras? Será que é tão difícil assim? Eu vi uma aqui que, na hora do drop, ele tinha uma chance em 100 mil de sair uma banana mais rara específica lá. E um em 100 mil dá 0,001% de dropar ela. Você acha que você vai dropar esse negócio? Tem outras bananas aqui que são especiais, né? Que nem a Pico Nana diz que se você jogar por 250 horas, você ganha ela. O que seria muito embaraçoso. Detalhe, ela não é mais dada, tá? Não está sendo mais dada. Tem várias dessas bananas aqui que eles começaram a distribuir e depois pararam por uma razão ou outra. Cryptic Nana só tem 25 no mundo. Foi dado durante um evento da Cryptic Nana, né? Eles soltaram 25 dessas bananas aqui. Agora ela está valendo 4.225. Quer dizer, valendo isso aqui não, né? Estão pedindo esse valor nela, que estão ofertando, esse aqui é o valor real que ela está valendo agora, 1.797 reais. Beleza? Então foi isso aí. Eles fizeram um evento com uma banana lá que ia cair só 25 vezes, né? E deu essa quantidade e acabou. Por causa dessa escassez forjada, forçada, os itens acabam valendo mais. Só que se o jogo é de grátis, quem que ganha dinheiro com isso? Como que o desenvolvedor consegue ganhar dinheiro com isso? Vou mostrar aqui de novo, né? As minhas bananinhas. Ó, quem queria ver a banana do meu beirão. Nossa, agora há pouco estava 18 centavos isso daqui, né? Agora já está 16, gente. E essa aqui 17? É mesmo a banana, pô? Eu clico aqui e mudo o valor. Estava 16, 17, 18. Que loucura, gente. Muda direto o valor desse negócio aqui. Mas enfim, eu vou ver pra anunciar essa daqui, né? Tem que clicar aqui no acordo, beleza? Né? É... Estão avaliando em 17 reais. Eu vou aqui pedir por ela 10 reais. Beleza? O que vai acontecer? Quem comprar... Esse aqui é o dinheiro que eu vou receber. Quem comprar vai pagar 11,50. Quem fica com esse dinheirinho a mais aqui, com esse 1,50, a Steam. E, aparentemente, parte dessa verba também vai pro desenvolvedor do jogo, tá? Então, eles ganham dinheiro durante essas transações. Ele está vendendo o item aqui, que o jogo fica derrubando, que nem um louco. E eu vou colocar a venda. Donde? Vou colocar a venda. Se alguém quiser pagar 10 anos na minha banana, está lá, ó. E essa é a principal razão da Steam não se mover aí pra fazer alguma coisa contra esse jogo. Tem gente falando que o jogo, ele se aproveita de uma brecha da Steam pra fazer dinheiro e tal, né? Mas, como eu falei, já tinham outros jogos que faziam isso. A Steam também tem um mercado dentro da comunidade. Isso daí funciona pra quase todos os jogos da Steam. Que você vai jogando, ele vai dropando cartinhas, né? É umas 4, 6 cartas, mais ou menos, por jogo que é vinculado com esse sistema de cartas. Aí, eles ficam aqui na tua conta, você pode colecionar elas, né? Deixa eu ver essa aqui do Resident Evil, por exemplo, né? Essa é a minha cartinha da Ashley, ela vale 30 centavos. Beleza? Deixa eu ver aqui o progresso da Insignia, como é que está a coleção dela. Então, deu 3 cartas, né? O Resident Evil me deu 3 cartinhas. A coleção aqui completa com 8 cartas. E essas cartas ainda podem ser tipo foil, né? Elas podem ser brilhantes, que só vai mudar a cor da borda dela aqui. Mas, essas são bem mais caras e bem mais raras. Se eu gosto do jogo, quiser completar aí, também eu ganho uma Insignia, né? Se eu conseguir completar a coleção, eu posso quebrar essa carta aqui minha da Ashley. Conseguir gemas, que daí com um monte de gemas eu compro um pacotinho de carta, né? Ou então eu posso vender na comunidade da Steam e ganhar uns centavinhos que eu posso juntar pra comprar algum jogo, né? Tem gente que compra jogo da Steam aí vendendo carta, esses jogos mais baratinhos, de 2, 10 reais aí. Tem gente que só negocia as cartinhas lá e compra esses jogos. Ou então eu posso comprar as cartas que estão faltando pra minha coleção. E o dinheiro que você ganha na Steam fica na Steam. Você não pode sacar esse dinheiro e gastar lá comprando bala na padaria, na esquina, tá? Ele fica só na Steam e você pode gastar com jogos. Até tem alguns sites aí que transformam dinheiro da Steam em dinheiro real mesmo. Só que aí eles têm a porcentagem deles lá e também esse tipo de maracutaia aí pode levar um BO aí na plataforma. Depois a galera perde a conta aí com 100, 200 jogos e você não sabe porquê, né? Agora, se com um jogo tosco desse, chamou tanta atenção e tá movimentando toda essa grana, imagina o que que aconteceria se fizesse um jogo realmente decente, free to play, que galera gostasse de jogar e colecionar mesmo esse monte de NFT disfarçado que tem aí. Ia dar uma coisa, hein? Ia dar uma coisa. Eu não duvido nada que isso aconteça, tá, gente? Que tinha coisinha desse tipo lá na Deep Web da Steam ou essa parte, né, do Counter Strike, Steam Fortress. Não era uma coisa muito difundida. Quem é de fora da bolha desses jogos nem sabe direito que rola essas coisas lá nesses jogos. Mas agora que chamou atenção aí é dois palitos pra começar a encher de jogo de drop na Steam aí pra fazer a galera ficar jogando a noite inteira ou sei lá o quê. Mas fica o meu alerta, tá, gente? Se vocês quiserem dar uma brincada na banana lá, dar uns cliques, dropar umas bananas, vai lá, brinca, se divirta, né? Que tem aquele negócio, né? Você vai dar uns cliquesinho, daí fica lá pensando, nossa, será que no próximo clique vai vir aí uma bananinha pra mim? E aí fica clicando, 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 tendo tendinite no dedo, estragando o teu mouse e tal, tentando dropar uma banana. Se você se diverte com isso daí, beleza. Mas não bota dinheiro, não compre nada nesse negócio, por favor, gente. Você não vai ficar rico com isso, tá? É só ver o tanto de gente que foi a falecer por causa daquela história da NFT, do jogo da NFT. Não bota dinheiro nesse negócio, por favor, tá? Assim, eu tô pedindo pra vocês, tô pedindo, por favor, tá bom? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!